Com a pandemia trazendo reflexos à economia do país, o governo lançou uma ajuda financeira emergencial para trabalhadores prejudicados com isolamento social, em função da crise sanitária que se estendeu em 2021. E o chamado auxílio emergencial também virou alvo de julgamento aqui no STJ. Em junho, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse recurso pago durante a pandemia é verba impenhorável. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da covid-19 para proteção emergencial das pessoas que perderam ou tiveram a renda diminuída durante a crise sanitária tem natureza de verba impenhorável, equiparando-se às verbas salariais nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, a turma negou o provimento ao recurso especial do credor e manteve a corda 1 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que levantou um bloqueio realizado no campo de execução de dívida não alimentar sob o entendimento de que a verba bloqueada era proveniente do auxílio emergencial portanto, não poderia ser penhorada para o pagamento da dívida. Em recurso especial ao STJ, o credor alegou que verbas como as salariais e do auxílio emergencial além da manutenção digna da pessoa, também tem por objetivo a satisfação das obrigações assumidas pelos devedores Porém, o relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que, apesar da penhora recair sobre o conjunto de bens do devedor o artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 fixou que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis O ministro também destacou que, em razão do objetivo do auxílio emergencial o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 318 de 2020 orientou os magistrados a não efetuarem constrições do benefício para o pagamento de dívidas Além disso, o relator lembrou que, nos termos da Lei 13.982 de 2020 é vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do auxílio emergencial Por fim, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o CPC de 2015 foi enfático ao estabelecer que a penhora do salário só será autorizada quando se destinar a pagamento de pensão alimentícia e de qualquer outra dívida alimentar desde que os valores recebidos sejam superiores a 50 salários mínimos mensais No processo, considerando que a verba tem origem no auxílio emergencial que a dívida tem caráter não alimentar e que os valores são pequenos o magistrado entendeu que a penhora deve ser impedida Em julho, destaque para um julgamento da 5ª turma do STJ que decidiu que indícios de crime permanente legitimam a entrada da polícia em imóvel sem ordem judicial Os ministros da 5ª turma do STJ consideraram que, havendo elementos suficientes da prática de crime permanente, foi legítima a entrada de policiais em imóvel particular sem mandado judicial, mas com autorização de parente hospedado no local A decisão, unânime, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a corda do Tribunal de Justiça do Paraná que indeferiu o trancamento de ação penal contra mãe e filho, suspeitos de tráfico de entorpecentes A investigação começou depois de uma denúncia anônima sobre o plantio de maconha em propriedade rural em São José dos Pinhais, no Paraná A revista foi autorizada por uma hóspede que estava na casa e se identificou como nora da dona da chácara No local, os policiais encontraram 155 pés de maconha, sementes e utensílios utilizados na estufa onde era feito o cultivo da planta A dona da chácara e seu filho foram presos em flagrante mas ganharam liberdade provisória depois da audiência de custódia Em habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça, a defesa pediu o trancamento da ação penal alegando ilicitude das provas, já que a revista policial violou a garantia da inviolabilidade do domicílio uma vez que os policiais não sabiam do flagrante até entrarem no local Além disso, a autorização para entrar na propriedade foi dada por uma pessoa que não mora na chácara O pedido foi negado A defesa apresentou recurso ordinário ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que mesmo a autorização tendo sido dada por pessoa não residente no imóvel essa situação não é capaz, por si só, de tornar ilícita a ação policial O ministro explicou também que o tráfico de drogas é crime permanente e está em flagrante quem o pratica em sua residência Para o relator, a entrada dos policiais foi legítima para fazer cessar com a prática do delito independentemente do mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva Mês a mês, os julgados do STJ fizeram história na preservação dos direitos Em agosto, a terceira turma do STJ entendeu que é abusiva a inclusão de novos serviços no plano de celular sem o consentimento do consumidor O colegiado acolheu parcialmente o recurso de uma consumidora e reconheceu como abusiva a alteração de plano de telefonia móvel sem o consentimento da contratante aplicando ao caso o prazo de prescrição de 10 anos Na ação, a consumidora requereu a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da operadora em danos morais por ter sido transferida para um plano que, sem ela pedir adicionou fornecimento de aplicativos e serviços de terceiros inclusive jogos eletrônicos que aumentaram o valor da conta O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, entre outras coisas que deveria ser aplicado ao caso a prescrição trienal relativa ao enriquecimento sem causa previsto no Código Civil Com isso, o pedido foi considerado prescrito em relação às faturas pagas anteriormente aos três anos que antecederam o início do processo No STJ, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato O ministro também indicou que a jurisprudência do STJ da mesma forma considera nula qualquer alteração unilateral realizada em contrato de plano de saúde e de financiamento bancário Ao analisar o questionamento sobre a prescrição o ministro assinalou que a pretensão de devolução relativa à cobrança indevida de serviços telefônicos não contratados tem prazo de 10 anos No entanto, o ressarcimento deve retroagir apenas ao período de 5 anos da data do ajuizamento da ação Por unanimidade, os ministros entenderam que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor A Código de Defesa do Consumidor